Mais um ambiente Casa da Prateleira com espaço pra ceder pra tudo que você quiser, porque é fábrica. E essa semana seis vezes sem juros no cheque e no cartão. E olha só a versatilidade, até sapateira com capacidade pra 28 pares. Você leva essa semana por seis parcelinhas de R$ 49,00. Realmente é um preço excelente pra ninguém reclamar. Tem workstation, tem muito mais. Seis vezes sem juros essa semana pra sua casa ficar linda. Traga suas medidas que você vai adorar. Cinco endereços, dê uma ligadinha pra ver onde tem uma pertinho de você. Casa da Prateleira.